Oi galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Se cuidando aí em casa, assistindo as videoaulas, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Aos nossos vídeos. Vamos ver, avançar um pouquinho o nosso assunto, né? Então, só para dar uma recapituladazinha, para a gente poder dar uma relembrada no que a gente viu até agora. Nas aulas passadas, a gente começou a estudar as transformações que os materiais podem sofrer, né? Então, a gente começou a ver que os materiais, eles podem sofrer modificações. Eles podem alterar, sofrer alterações em sua estrutura, composição, né? E aí a gente viu lá que existiam basicamente dois tipos de transformações, né? A gente tem as transformações de natureza física e as transformações que a gente chama de transformações químicas, né? Então, a gente vê essas duas diferenças. Aí a gente viu lá que as transformações físicas, elas estão mais associadas às alterações na estrutura e no estado físico, né? Dos materiais, né? Ou seja, se eles, estado físico que eles se encontram, se eles alteram seus estados físicos, né? Ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa, né? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido ou até mesmo do sólido direto para o gasoso, né? Aquela transformação química que a gente chamou de sublimação e vimos que as transformações físicas eram só apenas alterações na natureza, no estado físico das substâncias, né? Dos materiais. E a gente viu também as transformações que a gente chamava de transformações químicas, né? Que é quais eram aquelas transformações químicas? As transformações que envolvem a formação de novos produtos, ou seja, de novas substâncias, né? Então, a gente viu aquela regrinha, né? Reagentes formando produtos, sendo que esses produtos, eles vão ser novas substâncias, ou seja, substâncias diferentes daquelas que se encontravam nos reagentes, né? Então, a gente viu lá que tem essa regrinha, né? Toda transformação química, ela envolve a formação de novas substâncias, a formação de novos tipos de materiais, né? Aí a gente viu lá os indícios que a transformação química acontece, né? Então, a gente viu lá quando ocorre alteração de cor, quando ocorre alteração de odor, a gente viu quando tem a liberação de gás, a formação de um sólido, né? Ou seja, a mistura de líquidos insolúveis, né? Formando sólidos insolúveis, a gente viu quando tem a liberação de calor, quando tem a formação de chama, o que mais? A gente viu vários tipos de evidências, indícios que reações químicas acontecem, né? Aí a gente estudou uma mais especificazinha, né? Que foi o processo de combustão, né? Falei lá do triângulo da combustão, o triângulo da chama, né? A necessidade de existir combustível, né? Que é aquele material que vai pegar fogo, né? Entrar em chama, o comburente, que é o oxigênio, né? Que vai alimentar o processo de combustão e a energia inicial, aquela faísca, né? Ou seja, aquele calor inicial pra que a reação de combustão aconteça, né? Então, a gente viu esses princípios básicos pra fazer o processo de combustão, né? Então, o processo de chama, a gente viu que o processo de combustão é muito importante no nosso dia a dia, né? Por exemplo, os veículos que a gente tem, o ônibus, o carro, o moto, eles funcionam por motores movidos a combustão, né? Então, a combustão da gasolina ou do diesel, né? Pra fazer com que o veículo se desloque. Existem processos de combustão também importantes pra produção de energia elétrica, nas termoelétricas. Na barra de coqueiros, tem uma termoelétrica que vai entrar em funcionamento ainda, que ela vai funcionar a partir da combustão de gás, né? E aí, tem uma série de fatores, né? Então, a combustão, por exemplo, aí no fogo, o mais simples do nosso dia a dia, a combustão aí do gás no fogão da nossa casa, né? Pra gente poder preparar nossos alimentos, fazer o cozimento dos alimentos. Então, todas essas transformações químicas, né? Essa combustão é fundamental dentro das transformações químicas, né? E aí, eu expliquei lá que processos de transformações químicas, ele pode levar à formação daquilo que a gente chama de materiais, né? Aqueles materiais de uso no nosso dia a dia. Então, a gente vai ter dois tipos, basicamente, de materiais, né? Aqueles que a gente chama de materiais naturais e aqueles que a gente chama de materiais sintéticos. A diferença deles, os materiais naturais, eles se formam a parte de transformações físicas de um recurso natural. Então, por exemplo, você faz o corte de uma árvore, né? E utilizar madeira pra construir uma mesa, um móvel ou uma cadeira, né? Ali você só transformou a natureza física, a estrutura daquele material natural, daquele recurso natural, pra produzir um material natural, né? Os materiais sintéticos, eles são frutos de transformações químicas, ou seja, eles são frutos de reações químicas. Então, você pega um material, um recurso natural e você faz em laboratório, né? Ou seja, você transforma ele quimicamente pra produzir novas substâncias, certo? Novos produtos. Então, pra pensar, as reações químicas, elas são fundamentais do nosso dia a dia, né? Aí você tá aí assistindo essa videoaula. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que existe uma série de materiais sintéticos, ou seja, materiais que foram produtos de reações químicas, ou seja, de transformações químicas de recursos naturais, né? Então, por exemplo, se você tá assistindo essa aula no computador, quase todas as, se não todas as partes do seu computador, eles são formados por materiais sintéticos, né? Foram formados até a partir de processos de transformações químicas, né? Ou até mesmo se você tiver com a sala também, né? Então, o plástico que vai ter no celular, né? A composição da bateria, se tiver no computador, as teclas, né? Então, material de plástico que é formado a partir de transformação química, certo? Então, você pega aí no estúdio de vocês, a canetinha de vocês. Então, o plásticozinho da caneta, da tinta, da caneta, tudo isso é material sintético, certo? Então, se vocês olharem aí no dia a dia e ao redor aí, na casa de vocês, dê um par aí para dar uma observada para ver quanto de material sintético tem na casa de vocês e quanto de material natural tem na casa de vocês. Então, os materiais sintéticos, eles são fundamentais no nosso dia a dia, ou seja, eles facilitam a nossa vida em uma série de fatores diferentes, né? Então, se vocês pararem para observar aí, vocês vão ver que aí, só onde vocês estão citados, só de você olhando para um lado ou para o outro, só de você olhar para o seu celular ou para o seu computador, ou se você está assistindo diretamente na televisão, você vai ver que só isso aí você vai ter uma série de materiais sintéticos diferentes, né? Então, tá aí, é bastante importante a gente poder perceber isso e como os materiais sintéticos, eles estão inseridos no nosso dia a dia, na nossa prática diária, certo? Então, como é, de onde foi que, como foi que surgiu, né? Essa produção desses materiais sintéticos, né? Então, onde foi a origem, né? De fazer modificações, né? Reações químicas, alterações nos recursos naturais para produzir novos tipos de materiais, novos tipos de uso para os materiais naturais, ou seja, quando começou a ocorrer a transformação dos materiais para a gente poder produzir materiais sintéticos, né? Então, a origem da produção dos materiais sintéticos, né? De forma geral e da produção desses materiais mais larga escala, ele surgiu no início, quando a gente chamava, no surgimento da química, a gente chama da indústria química, né? O que é a indústria química? Essa indústria aqui está focada na produção, na produção e na descoberta e na produção em massa de novos materiais sintéticos. Então, essa indústria química, ela surgiu em meados do século 19, né? Lá no processo que a gente conheceu como a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela aconteceu na Inglaterra no século 19 e foi aí que surgiu a indústria química, né? A indústria química, ela tinha basicamente dois objetivos, né? O primeiro objetivo é a descoberta de novos materiais, ou seja, a partir da ação nos laboratórios, né? Ou seja, dos cientistas produzindo laboratórios, o objetivo era buscar, descobrir novos tipos de materiais e descobrir também formas de como se produziam em grande escala esses materiais novos. Ou seja, então, o primeiro objetivo era a descoberta de novos materiais, de novas substâncias, de novos materiais sintéticos que a gente pudesse utilizar no nosso dia a dia para facilitar a nossa vida, certo? Então, esse é o primeiro objetivo da indústria química que surgiu lá na Revolução Industrial, né? No século 19. E o segundo objetivo era descobrir desses novos materiais, como é que a gente consegue produzir eles em larga escala? Ou seja, como é que a gente consegue produzir eles em grande quantidade? Então, esses foram os dois objetivos iniciais da indústria química lá com a sua origem no início do século 19, certo? Ou lá em meados do século 19, lá no processo que a gente conhece como Revolução Industrial, que vocês vão estudar melhor em História e em Geografia, certo? Com os professores de vocês. Só estou citando aqui para a gente poder localizar no espaço e no tempo a origem dessa indústria química. Inicialmente, na indústria química, foram dois produtos que foram, duas matérias sintéticas que foram muito utilizadas na produção em larga escala, né? Aí lá em meados do século 19. Um aqui era o carbonato de sódio, né? Que a gente chama de soda, não refrigerante, certo? Carbonato de sódio e o ácido sulfúrico. Esses foram os primeiros dois materiais sintéticos, né? A serem produzidos e comercializados em grande escala, certo? Pela indústria química lá no começo lá e começo de meados do século 19. Esses dois materiais, eles eram muito utilizados, principalmente na indústria dos tecidos, na indústria das tintas, na indústria do vidro, do ácido. Então, essa foi a origezinha, né? Então, foram os dois primeiros materiais a serem produzidos em larga escala e comercializados na indústria química, né? O carbonato de sódio, que a gente pode chamar de soda também, e o ácido sulfúrico utilizado nessas outras, na produção desses outros materiais, né? Dos tecidos, do vidro, do ferro, do aço, certo? Com o passar do tempo, uma série de novos produtos, né? Novas matérias sintéticos começaram a ser produzidos pela indústria química e começaram a ser comercializados em larga escala. Então, por exemplo, os corantes, né? Aquele produtozinho que vai dar uma série de cores diferentes aos materiais, né? Os fertilizantes químicos, a borracha sintética e entre outros, né? Então, estes foram outros materiais que começaram a ser produzidos também em larga escala, serem desenvolvidos e produzidos em larga escala pela indústria química ao longo do desenvolvimento das indústrias e do processo que a gente chama de reconhecimento como revolução industrial. Então, uma das grandes coisas que também foi muito importante nesse período foi a descoberta de uma série de métodos para desenvolver a indústria, né? Desde o desenvolvimento de métodos para se produzir novos materiais até métodos para tornar mais eficaz a produção em larga escala dos materiais sintéticos, né? Então, este período foi fundamental para isso, né? Então, lá na segunda metade do século XIX, então, esse processo industrial, ele iniciou na Inglaterra, né? No começo, meado do século XIX. Já no final do século XIX, esses processos da indústria química, né? E o processo de industrialização, ele começou a se espalhar pelo restante da Europa, né? Então, ele se iniciou lá na Inglaterra e depois ele começou a se espalhar para a Europa esses mesmos processos de produção, né? Essa é a ideia da descoberta de novos materiais e como produzir eles em larga escala, certo? Então, esse é o cerne, a origem da indústria química. Então, a indústria química, ela lida sempre com, até as indústrias químicas hoje, sempre com a síntese, ou seja, a produção de novos materiais, de novas substâncias. Ou seja, ela sempre está atuando com o processo de reações químicas. Então, falou em indústria química, falou em transformação química, falou em reação química exclusivamente, certo? Então, a indústria química, ela lida exclusivamente com o processo de transformação química, certo? Então, esse desenvolvimento da indústria química, nesse processo da revolução industrial, ela foi importante pela necessidade de produção, não necessariamente da necessidade, mas pela produção de vários materiais que começaram a facilitar a vida das pessoas, né? Então, por exemplo, de lá para cá, desde o século XIX para cá, o desenvolvimento da indústria foi importante, por exemplo, para a produção de métodos e materiais que conservem melhor os alimentos, que dê mais durabilidade para os alimentos, a produção de medicamentos para ajudar as populações de forma geral, a produção, por exemplo, de materiais mais leves, que são utilizados, que se chama de polímeros, né? Que são utilizados para a construção civil, né? Ou seja, para construir, por exemplo, os veículos mais leves, né? Então, mais leves consumam menos combustível, por exemplo, o desenvolvimento de materiais tecnológicos que a gente utiliza no nosso dia a dia para facilitar a nossa comunicação, para facilitar nosso trabalho, por exemplo, para facilitar, por exemplo, esse momento agora que a gente consegue ter essas aulas remotas, né? Um momento que a gente não pode estar junto, a gente continua estudando de forma separada, né? Tudo isso foi possível pelo desenvolvimento industrial e tecnológico, né? Obviamente que, em contrapartida, vem uma série de impactos ambientais que recaem sobre a natureza devido a esse modo de produção, né? Então, hoje em dia a gente já está falando de grandes casos de emergências climáticas, ou seja, de alterações do clima do mundo devido à produção industrial, né? Principalmente aquelas ligadas, principalmente, mas não só, né? Ligadas à indústria dos combustíveis fósseis, né? Da queima do petróleo e dos seus derivados. Então, por um lado a gente tem um desenvolvimento tecnológico, uma produção de materiais que facilita a baixa da nossa vida. Tem outro lado, outra ponta, né? Que é o aumento do impacto sobre o ambiente, o impacto da destruição de recursos naturais, uso excessivo de recursos naturais, que implica a uma... ao esgotamento desses recursos, né? Ou seja, o esgotamento do planeta enquanto sistema que possibilita a produção desses materiais. Então, é uma contradição que existe nesse ponto, é... ao desenvolvimento da indústria e desse desenvolvimento e os impactos no ambiente, né? Então, a gente precisa buscar uma maneira que equaliza, ou seja, que equilibre esse processo dinâmico sem que a gente não prejudique as futuras gerações, né? E nem mesmo as nossas gerações a partir do nosso modo de produção e do nosso modo de consumo, né? Então, a gente tem essa dupla relação aí. Aqui no Brasil, é... o processo da... a entrada do Brasil, é... nesse processo da Revolução Industrial, foi acontecer só no... bem no finalzinho do século 19 e início do século... é... do século 20, né? Vulgo século passado, né? Lá no início dos anos de 1900, é... no finalzinho dos... dos 1800, né? Início dos anos 1900, foi e começou de forma... é... gradativa, né? E de forma pequena, o processo da Revolução Industrial no Brasil. Então, esse processo, ele aconteceu principalmente, é... se iniciou, né? E teve como foco principal no... na cidade de São Paulo, né? Então, que focou lá o processo de... de industrialização e processo da Revolução Industrial, é... aqui no Brasil, né? Ele foi investido principalmente pelos grandes produtores de café no Brasil, né? Nesse... nesse período do início do século 19... desculpa... do século 20, aqui no Brasil, a gente começou a ter uma crise da produção do café, é... a crise do café, né? Vocês podem ver melhor, o professor de história pode conversar com vocês sobre isso, e que ela foi importante porque... à medida que começou a ter essa crise da produção do café, os grandes produtores de café, eles precisaram... é... estavam perdendo... é... seus lucros, né? Perdendo seu dinheiro, já que estava tendo uma grande crise na produção do café, né? E aí eles precisavam... investir na... investir seu dinheiro pra... não perder, não falir... Como é que eles não falam? Falir, necessariamente. Mas pra eles continuarem tendo seus lucros, né? Então, eles começaram a investir no processo de industrialização no Brasil, né? Nas indústrias principalmente de pequeno e de médio porte, aí nesse início do século 20. Então, era uma segunda... uma alternativa de... 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 investimento, né? Já que eles estavam perdendo dinheiro na crise do café no início do século 20. Então, essas... eles... é... investiram em... na indústria, principalmente dois tipos de indústria. A indústria alimentícia, ou seja, a indústria de processamento dos alimentos, né? Que a gente vai ver na próxima aula, né? A indústria dos alimentos, os tipos de indústria de alimentos que existem. E na indústria de tecido, né? Então, essas foram as duas indústrias que tiveram investimento inicial no processo de industrialização do Brasil, né? Então, lá, principalmente em São Paulo, se iniciou na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, principalmente por incentivo dos produtores de café, que viviam a crise na produção de café, né? Então, foi uma alternativa de investimento no processo de industrialização. Então, aqui no Brasil, era iniciando com a indústria de processamento de alimentos e na indústria de têxtil, né? Indústria dos tecidos, certo? E era sendo indústrias de pequeno e médio-porto. O... o investimento maior no processo de industrialização no Brasil já foi mais tardio, né? Se você comparar, por exemplo, lá com o processo de industrialização europeu, né? que se iniciou no início, em meiais do século XIX e se expandiu no final do século XIX, aqui no Brasil, só no ano de 1940, com o governo de Getúlio Vargas, que começou a se ter um maior incentivo ao processo de industrialização, certo? Então, nesse período aí, é o... a partir do governo, a gente começou a ter incentivos à industrialização, né? Então, por exemplo, então, lá em 1942, teve a fundação da... da Vale, né? Da Vale do Rio Dulce, né? Que era uma indústria ligada ao próximo... a mineração, né? A extração de minério. Hoje em dia, lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, é... a Vale foi estat... foi privatizada, né? Foi vendida para o setor privado, né? Mas essa primeira leva de incentivos lá no governo Vargas foi a parte da criação de empresas estatais, né? Ou seja, de empresas ligadas ao setor industrial, mas que eram... que pertenciam ao governo, que pertenciam de forma... é... generalizada, né? Assim, à sociedade, de forma geral, né? Então, eram empresas ligadas ao Estado, certo? Então, a gente teve a criação da Vale, lá em 1942, antes mesmo da... da Vale, em 1940, a... a companhia de... metalúrgica, né? Desculpa, a companhia siderúrgica do Brasil, em 1940, a companhia nacional de alcales, em 43, também em 43, a companhia nacional de motores, ou seja, foi um investimento pesado em várias áreas industrializadas para acelerar o processo de industrialização brasileira, principalmente nessas indústrias que a gente chama de indústrias pesadas, né? Então, foi nesse período aí que começou-se a acelerar o processo de industrialização no Brasil, certo? É... outra... isso aqui é só falando um pouco sobre... é... indústria química, suas variações, sua relação com a revolução industrial, né? Outra indústria que é bastante importante para a gente é o que a gente chama da indústria farmacêutica. Então, a... aquilo que a gente chama da indústria farmacêutica, né? Ela também foi surgir aí no início do século XIX, né? Principalmente na Europa. Então, antes disso, é... a... o que é que... primeiro, antes de falar um pouco sobre isso, a indústria farmacêutica vai lidar com o quê? Ele vai lidar com o processo de... de tratamento de doenças, de prevenção de doenças, né? É... a partir dos medicamentos ou a partir dos extratos naturais, né? A partir da... de produtos, retirar natureza, sejam plantas, sejam sais, sejam argila, ou sei lá, dependendo do material, para tratamento de enfermidades, dores, é... doenças e por aí vai, né? Então, até o início do século XIX, ou seja, antes da origem mesmo dessa indústria, da indústria farmacêutica, né? É... basicamente, é... tudo que era utilizado para tratamento de enfermidades, doenças, machucados, dores, por aí vai, eram extratos naturais, né? Ou seja, eram... é... materiais naturais, ou seja, extraídos diretamente da natureza e utilizado diretamente para... é... para o tratamento dessas enfermidades, né? Então, utilização de extrato de plantas, é... águas especiais, argila, por aí vai. Ou seja, era um... um trabalho especificamente utilizando os materiais naturais, né? Não é... não existia a produção dos materiais sintéticos, ou seja, da... O que é que diferencia a indústria farmacêutica desses... até antes desse início do século XIX, né? A indústria farmacêutica, ela vai... é... isolar as substâncias, ou criar substâncias, ou derivar substâncias, é... a partir de materiais naturais, né? Ou seja, por exemplo, lá na... dois mil anos atrás, mais do que, né? Na Grécia Antiga, né? Eles utilizavam o extrato da planta de salgueiro para tratar... é... dores, né? Então, eles misturavam, né? Utilizavam... essa mistura dessas... folhas da... da... da planta de salgueiro para tratar algumas enfermidades, né? É... isso aí não é considerado indústria farmacêutica. Você está fazendo a mistura, parte de folhas e parte de produto natural. Você não está... é... pegando a substância que... porque não é toda, por exemplo... não é a folha de salgueiro propriamente dito que vai... é... é... tratar aquela enfermidade. Na verdade, existe uma substância ali dentro, na folha de salgueiro, que tem esse princípio ativo que... é... vai auxiliar nesse processo, certo? Então, a indústria farmacêutica, ela é responsável por... é... identificar e extrair essa substância que tem esse princípio ativo que vai fazer... que tem eficiência no tratamento de... de uma determinada enfermidade. Então, há mais de dois mil anos atrás, utilizava esses extratos, essas misturas... das folhas de salgueiro, lá na Grécia Antia, né? Para o tratamento de... algumas enfermidades, né? Então, só depois, muito recentemente, então lá no século XIX, né? Especificamente... especificamente em 1829, que... é... se... se... identificou, né? A salicina, que é uma substância, um princípio ativo, né? Que é encontrado nas folhas de salgueiro e que era responsável por esse produto, né? Então, a partir da... da descoberta de que substância é... 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 é essa que está lá na... na natureza, é que a indústria farmacêutica, ela pode utilizar essa... substância para produzir medicamentos, para... é... dar tratamento e por aí vai, né? Então, o que é que difere a indústria farmacêutica desses tratamentos naturais, né? É... é que os tratamentos naturais, eles vão trabalhar com essas misturas, né? E a indústria farmacêutica, ela é mais específica, né? Ela identifica qual é o princípio ativo, ela identifica... é... como esse princípio ativo funciona, ela consegue modificar esse princípio ativo, ela pode... consegue sintetizar, ou seja, simular, né? Sinteticamente, ou seja, de forma não natural, a... 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 ação daquelas substâncias naturais, certo? Mas o que é importante saber é que mesmo surgindo aí o... É... então até hoje, é... a gente sabe, né? Que tem vovó, sempre tem... Ah, tome chá... tem... tome um... um chazinho dessas folhas, passe tal folha, né? É... que faz bem, né? Porque as pessoas conhecem o efeito positivo e de prevenção e tratamento de alguns... Alguns... os matérias naturais, né? Plantas, por aí vai... Mas a gente acha farmacêutica que ela trata na identificação de que substâncias que existe naquela planta que é responsável por isso, né? Então, a gente acha farmacêutica que ela está focada no processo de produção de medicamentos, né? No processo de industrialização, de produção em larga escala desses produtos que vão ajudar a prevenir ou a tratar uma série de enfermidades, né? Então, também lá no Egito Antigo, mais de... sei lá, 1800, 1500 anos antes de Cristo já existe registro de... a utilização de argila, de plantas para o tratamento e para a prevenção de uma série de doenças, uma série de enfermidades É... isso é importante que isso exista há muito tempo, né? Mas o modo de produção de identificação, de produção de substâncias, materiais sintéticos, né? Que simulam esses materiais naturais, a produção em larga escala disso ela surgiu a partir do... a partir do desenvolvimento da indústria farmacêutica lá nos meados do século XIX, certo? Então, esses extratos naturais, eles são uma mistura, né? e a substância que a farmácia pega, ela é a substância que é pura, né? Ou seja, o princípio ativo, a substância ativa que é responsável por aquele tratamento, né? Então, a indústria farmacêutica vai servir pra quê? Pra produção em larga escala de medicamentos, né? É... seleção de substâncias puras que tem os princípios ativos é... os princípios ativos que vão... podem ser utilizados pra tratamentos é... identificar novas substâncias que podem ser utilizadas em tratamento de doenças é... desenvolver novos tipos de medicamentos ou seja, tem uma série de... é... importâncias e de... utilidades, certo? Uma curiosidade que tem... é... é... é importante, assim, falar, né? Quando a gente tá falando em bruxa farmacêutica é... com relação à... a produção daquilo que a gente escuta bastante às vezes toma muito quando fica doente que são os antibióticos, né? Os antibióticos, eles foram descobertos meio que por acaso por acaso... porque não foi... porque foi por acaso, né? É... lá em... em 1828, né? Um médico, o Alex de Flame ele estudava e buscava a... a descoberta de novos materiais novos medicamentos, né? Novas substâncias pro tratamento de uma série de enfermidades, doenças é... tratamento da dor e todas essas coisas, né? Ele... é... ele trabalhou como médico na Primeira Guerra Mundial e... ele tá... ele tá morto já, né? é... e lá em 1828, ele tava nessa busca de... de descobrir... é... medicamentos e substâncias que destruíssem bactérias, né? que causam uma série de doenças Então, ele... ele trabalhava com... é... o cultivo de bactérias, né? Eles pegavam as plaquinhas de petre umas plaquinhas de vidro e cultivavam bactérias isso lá na Inglaterra, né? pra tentar descobrir substâncias que matassem essas bactérias e que... pra que essas substâncias pudessem ser utilizadas no tratamento contra doenças que... eram causadas por bactérias, né? Então, ele tinha lá essas colônias de bactérias, né? Ele viajou, saiu de férias e... deixou lá seu material em laboratório quando ele voltou pra casa dele ele viu que uma série de fungos tinham atacado as colônias de bactérias dele e aí ele observou que... aonde cresciam esses fungos as bactérias paravam de crescer ou seja, elas morriam e aí ele começou a dizer o que é que tá acontecendo aqui? Isso meio por um acaso porque os fungos apareceram lá não foi ele que o colocou eles apareceram... é... durante esse período de férias dele e aí quando ele descobriu que fungo era esse que era o penicínio, né? que é o fungo... um dos fungos que estão resultados pelo bolô, né? fungo que dá em queijo então ele descobriu... ele acabou descobrindo no princípio ativo uma substância que era produzida por esse fungo o penicínio que matava as bactérias e aí... isso ele descobriu lá em 1928, né? e aí ele acabou descobrindo essa substância que era a penicilina a penicilina é o primeiro antibiótico que foi descoberto hoje em dia a gente farmacêutica já produz antibióticos sintéticos, né? mas a penicilina foi esse primeiro, né? então a princípio a penicilina ele descobriu mas ele não tinha as condições de produzir em larga escala e foi a descoberta importante na época em 1928 mas ela não teve tanta utilidade, né? ela foi ganhar maior notoriedade de utilidade quando eclodiu a segunda guerra mundial lá em 1939 então outros cientistas eles começaram a trabalhar em cima da penicilina, né? e conseguiram desenvolver métodos para produzir ela em larga escala então a penicilina ela foi muito utilizada na segunda guerra mundial e depois foi tratamento de uma série de doenças, né? tanto que em 1945 se eu não me engano 45, 48 eles ganharam o prêmio Nobel de Medicina pelo desenvolvimento da penicilina, né? então a partir desse processo aí de 1939 de 1928, né? que foi quando foi a descoberta da penicilina até 1948, 1950 foi que se iniciou aquele período que a gente chama da era dos antibióticos, né? ou seja, da descoberta da busca de pesquisa por descoberta de novos antibióticos da síntese de novos antibióticos para tratamento na... para as doenças às vezes as enfermidades de forma geral, certo? isso é... é muito importante, né? para o... para a saúde em geral isso salvou uma série de vidas e o tratamento de uma série de doenças que poderia levar à morte de várias pessoas, né? por ação de infecções de bactérias, né? antibióticos eles são utilizados para o tratamento de doenças que são... ou seja, de infecções que são causadas por bactérias, né? são esses micro-organismos homicelulares bem simplesinhos que podem atacar as pessoas os animais de forma geral, né? para a gente fechar essa parte de indústria farmacêutica e fechar essa videoaula tem uma coisa importante que às vezes vai muito na farmácia, né? e fala tem o remédio referência e o genérico genérico ou o similar qual é que é a diferença? tem gente que fala não tome genérico não porque o genérico ele não faz efeito na verdade o genérico ele é ele é o mesmo remédio do remédio referência qual é o remédio referência? é aquele remédio que a gente conhece pela marca, certo? então, todos aqueles remédios que a gente vê na televisão que tem uma marca é... Sebion é... sei lá Dorio certo? eles são remédios referentes o que são os remédios genérico? são os mesmos remédios que esses remédios referentes a diferença é que eles não tem nome nem da marca o nome que eles têm é o nome do princípio ativo da substância que tem naquele remédio que vai tratar aquela doença que você está certo? então, o remédio genérico ele é idêntico ele é igual ao remédio referência certo? é... ou seja ele tem a mesma substância é a mesma substância que o remédio lá de marca o remédio referência então, você vai lá na pega a receita do remédio e você vai na farmácia e pede o genérico é o mesmo remédio certo? por quê? porque é a mesma substância não tem diferença é a mesma substância professor, qual é a diferença? é porque existe uma lei que garante que os remédios que são genéricos eles têm que ser pelo menos 35% mais barato do que o remédio referência ou seja foi uma forma que o governo teme de de tornar os remédios mais baratos certo? então foi em 99 que foi criada a lei de genérico e em 2004 foi criada essa lei complementar a lei de genérico para os genéricos serem pelo menos 35% mais baratos do que os remédios de referência então o remédio genérico que é a mesma coisa é a mesma substância é o mesmo princípio ativo do remédio referência certo? existe também o que a gente chama do remédio similar o remédio similar ele não é a mesma substância certo? mas ele é uma substância similar que tem a mesma ação certo? então o remédio similar o remédio similar não é tão bom não ele tem a mesma ação comprovada ou seja ele funciona do mesmo jeito só que ele não é a mesma substância certo? então você tem o remédio referência o remédio genérico é a mesma substância que o remédio referência e o remédio similar ele não é a mesma substância mas ele tem a mesma ação ele funciona do mesmo jeito ou seja remédio referência remédio genérico e remédio similar eles vão funcionar para a mesma coisa certo? então não tem diferença certo? ah não mas o que é que o referência é mais caro é porque funciona o genérico é porque é uma cópia fajuta não não é uma cópia fajuta ele é idêntico ele é igual certo? ele só foi criado para tornar o acesso às pessoas é... facilitar o acesso às pessoas aos medicamentos que geralmente os remédios referentes eles são mais caros geralmente as indústrias farmacêuticas são indústrias e são empresas privadas então eles realizam o lucro por mais que eles produzam medicamentos para tratar as pessoas para dar a saúde às pessoas mas eles também realizam o lucro na obtenção de dinheiro então a criação de genéricos foi para facilitar o acesso às pessoas aos remédios mas é a mesma substância certo? então por isso é que eu termino essa parte de indústria química e de farmacêutica na próxima videoaula a gente vai falar sobre a indústria dos alimentos e a indústria petroquímica certo? tchau um abraço e até mais e aí tchau tchau tchau